Simplesmente não tô acreditando. Você vai voltar no Ciro sim agora nessa porra, não tô entendendo esses papéis à toa, tá? Você vai votar na buceta do Ciro. E você também tá com esse carrão? Puta do caralho, tô falando isso daqui a manhã toda. A manhã toda. Tá? Eu tô triste. Palhaçada, palhaçada, palhaçada. Calma. Tá? Vocês vão votar no Ciro sim.